Música Após receber denúncias de violência obstétrica e de problemas na estrutura, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher realizou uma inspeção no Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói. A deputada Renata Souza se reuniu com a direção da unidade, mas a conversa não pôde ser gravada, pois, segundo informações, seria necessária uma autorização da Secretaria Estadual de Saúde. Esse hospital é um hospital estadual, referência aqui na cidade de Niterói, e a gente tem recebido denúncias sobre violência obstétrica e também o alto índice de bebês nascendo com sífilis congênita. Isso significa também que o pré-natal teve uma prejudicabilidade importante no processo, Então, essas mulheres não estão tendo a sua saúde reprodutiva de maneira adequada e assistida pelo poder público. O hospital está em reformas, passando por uma revitalização. As obras começaram em julho de 2022, com término previsto para dezembro do mesmo ano. Porém, em fevereiro de 2023, uma nova gestão assumiu o hospital e também o andamento das obras. Esse novo espaço não tem previsão para ser inaugurado. Os equipamentos já chegaram e, segundo a direção do hospital, as obras estão em fase de conclusão. A unidade recebe mais de 1.500 mulheres mensalmente, entre gestantes, puérperas e vítimas de violência obstétrica, sendo referência para a cidade de Niterói e mais seis municípios do leste fluminense. As obras incluem a reforma da recepção, da sala de espera dos visitantes e dos pacientes, pintura, tratamento de infiltrações e ampliação das áreas anexas ao hospital. A parlamentar destacou que a estrutura do local que está funcionando é inadequada para as gestantes que buscam atendimento e cobrou urgência do governo do estado e da atual gestão para a inauguração do novo espaço. O que nos traz aqui é o reconhecimento do que o hospital Azevedo Lima hoje tem uma superlotação importante e não atende de maneira adequada as suas pacientes. A gente sabe que aqui é alto risco, gravidez de alto risco. Então, muitos espaços ainda inadequados para que essa gestante seja, de fato, referenciada naquilo que ela tem de mais importante, que é um atendimento de qualidade. A promessa do governo do estado de inaugurar a nova parte da maternidade, ela precisa ser, de fato, urgente. Porque esse novo momento, com essa nova maternidade, a gente vai ter a população do estado do Rio de Janeiro, em especial Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, tendo um atendimento adequado, com novos leitos, com tomógrafo.